Sempre, sempre, sempre com você o melhor Ouvinte da feliz, muito bom Dia pra você, já sintonizado aqui na rádio que você ama Na rádio que eu amo amar você Amanhã de sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021 Já começamos amanhã, aqui com você o melhor Já nos estúdios da feliz, da forma que você sempre quis Feliz de ouro, o programa que é feito pra você E com você o melhor Está no ar, na number one Na número um do Brasil E de todo o Globo Terrestre Por isso mesmo, eu já te convido a participar Eu já te convido a entrar na feliz pra ficar Seja muito bem-vindo, fica à vontade aqui A sua participação, já começa a chegar na rede feliz de comunicação E você o melhor, tá feliz e de olho Aqui através do WhatsApp 119-44-84-4777 119-44-84-4777 Manda aquele beijo Aquele abraço Vem ser feliz E aproveita pra fazer a homenagem pra pessoa que você tanto ama Aqui na rádio que você ama Na rádio que eu amo amar você Também no Instagram Fernando.Paolo Estamos ao vivo Então já vem ser feliz através da live Aqui no Instagram Fernando.Paolo Também no Insta Rádio Feliz FM E fique feliz FM Nesta manhã Manhãzona Manhã de 1º de outubro Eu te quero aqui também através do Facebook Facebook.com Barra Rádio Feliz FM Facebook.com Barra Rádio Feliz FM E no YouTube No YouTube tem também E você o melhor Já tá aqui feliz e de olho Através do YouTube É super fácil É só você ir no YouTube Digita assim ó YouTube.com E pesquisa Feliz FM E você o melhor Já vai ver Eu aqui dentro dos estúdios da Feliz Vai acompanhar cada detalhe De tudo que acontece Aqui na Number One Então faça assim ó Já coloca pra seguir no Instagram Rádio Feliz FM No Instagram Fernando.Paolo Curte a nossa página No Facebook.com Barra Rádio Feliz FM Compartilhe a sua mensagem Aqui no YouTube E já aproveita pra compartilhar também O link aqui Ao vivasso com você O melhor Nos estúdios da Feliz No WhatsApp Manda a sua mensagem Manda aquele beijo Manda aquele beijo Sim Aquele abraço Aproveita sim Pra estar aqui Feliz e de olho E você o melhor Daqui a pouquinho Vai estar atualizado Do quadro de saúde Do nosso amado Pastor João Ribe Palharim É isso mesmo Eu já trago notícias Pra você Do Pastor João Ribe Palharim Que teve alta Nesta última Quarta-feira E você o melhor Acompanha cada detalhe Aqui na Feliz FM O Pastor João Ribe Palharim Está em casa Segue em tratamento E você daqui a pouquinho Tem notícias aí De hoje Como? Como amanheceu O nosso amado Pastor João Ribe Palharim Muito bem Mas eu trago pra você Mais detalhes daqui a pouquinho E nós vamos também orar Nós vamos clamar E é hoje Que o seu milagre Vai chegar É isso mesmo Você já está preparado Pra fazer a oração de hoje? Então é hoje É hoje sim O dia do seu milagre E é nesta certeza Que eu te convido A soltar o brado Junto comigo Sabe por quê? Começou! Feliz E de ouro Confiantando Para o luz E com você O melhor Feliz FM Israel no Egito Em uma terra estranha Esquecido por todos Mas por Deus jamais Servindo como escravo Ao rei faraó Que oprimia o povo Sem pena e dó Quando chega o tempo Ai Deus se levanta E lembrar da promessa Que fizeram os seus Escolhe Moisés Pra libertar o povo Um homem improvável Mas que Deus escolheu É que pra vencer a guerra Não é nossa sabedoria Sendo culto ou analfabeto Isso é só um detalhe Pois quem resolve é Deus Moisés levanta e vai Com o cajado na mão Enfrentar faraó E mostrar que riqueza Não vence um são Deus envia dez pragas Faraó não suporta Liberta o povo de Deus E Moisés pode dar O grito da vitória Pode até não saber ler Mas ele não é medroso Não sabe nem escrever Mas é canela de fogo Não sabe falar direito Mas fala línguas estranhas É pobre e não tem dinheiro Mas tem poder Até nas entranhas Se você não se sente capaz De fazer a missão Que Deus te ordenou Diante da sarsa escasa E quem fala contigo Agora é teu senhor Quem te vê Nunca vai entender Porque te escolhi Para a obra fazer Mas no meio De homens poderosos A minha escolha Hoje é você Não sabe ler Mas quer usar Não sabe escrever Mas quer usar É gago e vanho Mas quero usar Morar de aluguel Mas quero usar Não é conhecido Mas quero usar Não tem aparência Mas quero usar Tá na luta e na prova Mas quero usar Quero usar Quero usar Quero usar Para curar Usar Para salvar Usar Para libertar Usar Para pregar Usar Para cantar Quero usar Para demônio expulsar Quero usar Para abrir o mar Para fazer prosperar Para muros derrubar Para gigante matar Para fornar e esfriar Quero usar Quero usar Para me glorificar Pois não é por tua força Que te faz ser escolhido Nem o seu conhecimento Que te faz por mim ser visto Podem até não te aceitarem Te chamarem de plebeu Mas levanta e marcha o norte Pois hoje dentre os fortes Quem te escolheu Fui meu Mas Deus escolheu As coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias E Deus escolheu As coisas fracas deste mundo Para confundir as fortes Quem tiver nunca vai entender Por que te escolhi Para a obra fazer Mas no meio de homens poderosos A minha escolha Hoje é você Não sabe ler Mas quero usar Não sabe escrever Mas quero usar É gago e fanho Mas quero usar Morar de aluguel Mas quero usar Não é conhecido Mas quero usar Não tem aparência Mas quero usar Tá na luta e na prova Mas quero usar Quero usar Quero usar Quero usar Para curar Usar Para salvar Usar Para libertar Usar Para pregar Usar Para cantar Quero usar Para demônio expulsar Quero usar Para abrir o mar Para fazer prosperar Para muros derrubar Para gigante matar Para fornar e esfriar Quero usar Quero usar Para me glorificar Pois não é Por tua força Que te faz ser escolhido Nem o seu conhecimento Que te faz Por mim ser visto Podem até não te aceitarem Te chamarem De plebeu Mas levanta Em marcha o norte Pois hoje Dentre os fortes Quem te escolheu Fui eu Fui eu Quem te escolheu Fui eu A gente só é feliz com você Feliz é clênio A rádio que você ama Quando o Senhor Jesus Estava aqui na terra Ele olhou para os homens Do seu tempo E disse Sobre vós Cairá todo o sangue justo Que foi derramado na terra Desde o sangue de Abel O justo E neste momento A gente para para pensar Peraí Jesus nunca mentiu E ele está dizendo Que o sangue de Abel Foi derramado Quer dizer Que a história Do primeiro homicídio Da humanidade De fato aconteceu E Abel Não é uma lenda Abel foi uma pessoa Existiu E Jesus Que nunca mentiu Diz O seu sangue Foi derramado E não apenas isso Jesus Disse Que o sangue de Abel Foi o sangue De um justo E aí a gente vai lá No livro de Gênesis Capítulo 4 Para ver O que foi que Abel Fez de extraordinário Para receber Do juiz Dos vivos E dos mortos A declaração De que ele foi justo E quando a gente Começa a ler O capítulo 4 De Gênesis A respeito de Abel Fica até decepcionado Porque apenas Sete versículos Falam deste personagem O Abel É uma história Tão curtinha Mas nestes poucos versículos A gente vê Porque ele conseguiu O status De justo Posso ler Para você Está escrito assim Abel Foi pastor De ovelhas E Caim Foi lavrador Da terra E aconteceu Ao cabo de dias Que Caim Trouxe do fruto Da terra Uma oferta Ao Senhor E Abel Também trouxe Dos primogênitos Das suas ovelhas E da sua gordura E atentou O Senhor Para Abel E para sua oferta Mas para Caim E para sua oferta Não atentou Quer dizer Tudo que nós sabemos Do Abel É que ele foi Pastor de ovelhas E ao cabo de dias Ele deu Dos primogênitos Das suas ovelhas E também da gordura Das suas ovelhas Ao Senhor Só isso Traduzindo melhor Abel Conseguiu O status De justo Porque ele Deu as primícias Para Deus E fez com que As primícias Fossem acompanhadas Da gordura Das suas ovelhas Portanto Abel Foi o primeiro Dizimista E ofertante Fiel Da história Da humanidade Logo em seguida Foi assassinado Pelo seu irmão Invejoso Mas Mesmo assim Conseguiu Diante de Deus O status De justo Se você Não honrar A Deus Com as tuas primícias E com as suas Ofertas Alçadas Você estará Sendo injusto Com Deus Porque Deus É digno De receber As tuas primícias Porque é ele Que te dá tudo E receber também As tuas ofertas Dai a Deus O que é de Deus Disse Jesus O dízimo É do Senhor E a oferta Alçada É do Senhor Não seja Injusto Com aquele Que te mantém Com aquele Que te sustenta Que é Deus E isto é Um ato De justiça Que você vai praticar Para com Deus Anote a conta Anote a conta No Banco Bradesco Agência 1074 Dígito 0 Conta corrente 35 333 Dígito 7 Vá ao caixa eletrônico Ou mesmo pela internet Usando o seu computador E honre a Deus Com as primícias E com as tuas Ofertas Alçadas Honre a Deus 7677 11 9 7737 7677 E também para 11 9 50 03 3737 11 9 50 03 3737 Com seu nome Completo Para que seja Salvo em nosso Livro de ouro De oração Dos pregadores Do telhado E os seus propósitos Estejam em nosso Relógio de oração 24 horas Por dia Pregadores Do telhado Feliz é a nação Cujo Deus É o Senhor Preciso De ti Senhor Sem ti Eu nada Só Em tuas Em tuas Mãos Estou Em tuas Mãos Estou Seguro O meu Escondelijo Em teus Braços De amor Assombrado Altíssimo Guardado Eu estou Que eu chamo Teu nome Jesus És tudo Para mim Eu chamo Teu nome Jesus És meu Início Jesus 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 Feliz e de olho com Fernando Paulo 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 Jornal da Manhã 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 Se Ele mandou, vai na fé Ele sabe bem o quê? Se Deus falou Cumprir Não, 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 não Acredita só um pouco mais Se Ele mandou, vai na fé Se Deus falou, vai cumprir na sua vida Feliz! Feliz e de olho Com Fernando Paolo Bom dia, meu amigo Fernando Paolo Aqui é o Denise Pintarim Paulista Estamos aqui costurando Te ouvindo Eu e minha oficina, minhas meninas Estamos muito felizes O pastor Palharini já está em casa Já está se recuperando Nós estamos aqui Te ouvindo Um bom dia a todos aí da Rádio Feliz Beijo Está todo mundo ouvindo Feliz! E o cenário Para o melhor revelar Usa a dificuldade Pra ensinar Pra ensinar Como foi com a criança Quando a fome apertou Ela entregou Ela entregou tudo E não questionou Deus sabe como e o que fazer Mas quer experimentar você O corpo apontava pro tudo ali Mas só o menor Pode discernir Pai, eu confio em ti Tudo entrego em tuas mãos Como criança em meio A multidão Sei que pequeno eu sou Por isso não vou questionar Meus cinco pãs Dois peixinhos Quero entregar É tudo e nada faltará É tudo e nada faltará Deus sabe como e o que fazer Mas quer experimentar você O corpo apontava pro tudo ali Mas só o menor Pode discernir Pai, eu confio em ti Tudo entrego em tuas mãos Como criança em meio A multidão Sei que pequeno eu sou Por isso não vou questionar Meus cinco pãs Dois peixinhos Quero entregar É tudo e nada faltará É tudo e nada faltará É tudo e nada faltará ihn Alvivo que Venceu no céu Este torno do milagre Da multiplicação De quando eu entrego outro existe a relação Mas que uma oferta Tu queres em seu meu coração Feliz, feliz e de olho com Fernando Paolo Sempre com o seu melhor, o Beat da Feliz Já estamos de volta nesta sexta-feira, 1º de outubro de 2021 E tem você o melhor aqui ao vivo junto comigo Me leva pra onde você for, aqui no Rio de Janeiro, pelo FM do seu rádio Também aqui em Teresina, você o melhor, é só me chamar que eu vou E em todos os lugares do Brasil e do globo terrestre, você já acessa através do site da Feliz FelizFM.FM Aproveita pra baixar o aplicativo da Feliz, Rádio Feliz FM E mais, você pode acompanhar e entrar aqui também através das lives No Instagram, estamos ao vivasso aqui no Instagram, Rádio Feliz FM Também no Instagram, Fernando.Paolo E no Facebook, facebook.com.br No YouTube, tem também É só pesquisar aí no YouTube, Feliz FM E aproveita pra entrar aqui na Rede Feliz de Comunicação Eu vou mandar muitos beijos e abraços Mas agora, eu quero que você, sim Aproveite esse momento Pra viver o melhor momento do dia A hora de falar com Deus A hora de falar com o nosso Pai Celestial Chegou a hora de você, o melhor Agradecer Obrigado, Pai Obrigado, Senhor Jesus Pai Eu não queria esperar pra falar contigo nesta manhã, Pai É tão bom estar na Tua presença, Pai amado É tão bom Ser presenteado com mais uma manhã Mais uma oportunidade, Pai De estar em comunhão com cada amado irmão Com cada amado irmã, Pai E saber Que o Senhor Sempre se fez E se faz presente nesta manhã também Assim será durante a tarde Durante a noite Durante a madrugada E durante todos os dias De nossas vidas, Pai Pois nós invocamos o Teu nome Senhor Jesus Senhor Jesus Para dizer Vem Vem Espírito Santo de Deus Faça morada em cada coração Através de Cristo Jesus Preenche cada espaço Ó Senhor Ó Senhor Alcança cada família Cada pessoa No Brasil e em todo o planeta Alcança, Pai Este amado irmão Que aqui está Esta amada irmã Alcança o pastor Alcança o pastor Jorribe Palharim, Pai Alcança sim Cada pessoa Que está sendo apresentada Através desta oração, Pai E transforma Faz tudo novo, Pai Assim como o Senhor Nos criou Imagem e semelhança, Pai Do Senhor Obra prima Maravilhosa Como tudo que o Senhor faz Pai, em nome de Jesus Nos lava agora Com o sangue do Cordeiro, Pai Nos lava agora Com o sangue de Jesus, Pai E conforme o Senhor Nos lava, Pai amado Conforme o Senhor Lava este amado irmão Lava esta amada irmã Conforme o Senhor me lava Conforme o Senhor lava Cada pessoa que está sendo apresentada Nesta oração Com o sangue de Jesus É que nós somos lavados agora, Pai É que nós somos Purificados O Senhor Nos restaura agora O Senhor Leva agora Todas as dores Todas as enfermidades Toda angústia, Pai Toda dúvida Tudo que não provém Tudo que não provém de Ti, Pai E através de Ti É que somos curados Nesta manhã Através de Ti É que o Senhor É que o Senhor agora Promove a libertação Então Então toque este amado irmão Pai agora Toque esta amada irmã Agora, Pai Toca cada filho Cada filha Cada pai Cada mãe Ó Senhor Oh Senhor Toca o vovô A vovó Todos os familiares Pai Todos os amigos Todas as pessoas Que estão sendo apresentadas Agora Estão sendo apresentadas No lugar correto No lugar que acontece Milagres, Pai No Teu altar, Senhor Jesus E através do poderoso nome Do Senhor Jesus, Pai Que haja renovo, Senhor Esta filha Não aguenta mais Esse filho Não aguenta mais, Pai Fortalece agora, Pai Senhor Vai limpando todo o sangue Agora, Pai amado Cada célula Que está sendo produzida Neste organismo A partir de agora Serão células saudáveis Pai amado Senhor Jesus Percorre, Senhor Todo este organismo, Pai Cura agora De toda doença Pai amado Cura agora do câncer Cura agora Cura agora do HIV Cura agora, Pai amado Da hipertensão Cura agora, Pai amado Da asma Cura agora Da bronquite Pai Cura agora Do coronavírus Pai Que haja cura Da leucemia Pai amado Pai amado Pai amado Devolve a fertilidade Para este filho Para esta filha, Pai Senhor Jesus Cura agora da depressão Tira todo o cansado Todo o cansaço, Pai Tira agora toda a opressão, Pai Oh Senhor Promove agora Agora o sobrenatural De Deus Pois o teu espírito santo, Pai Habita dentro de cada um de nós Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus E não há espaço Para nada Que não seja A tua vontade E eu sei, Pai Que o Senhor é bom em todo o tempo E o tempo todo Então através de ti Todo o mal Tudo que não provém de ti Toda a enfermidade Todo o pensamento de morte Todo o pensamento de suicídio Toda a depressão Todas as doenças Todas as dores Todas as feridas Batam em retirada agora Através do poderoso nome do Senhor Jesus Nome acima de todo nome Oh Senhor Pai amado Escuta agora Pai este clamor Que vem agora Pai o teu reino Sobre nós E que se cumpra a tua vontade Pai Que é perfeita Que é agradável Aqui na terra Pai Sobre a vida Deste filho Desta filha Assim como no céu Pai amado Em nome de Jesus Pai Prospere em tudo Agora Através de ti Senhor Jesus Esta família É restaurada Pai Através de ti Senhor Jesus A restituição Restitui agora A partir de hoje A partir de hoje Só há espaço Para amor Através do poderoso nome do Senhor Jesus Pai Pai eu determino Este amado irmão Este amado irmão Esta amada irmã Pai Só chegou Até aqui Pois o Senhor O sustentou Isso sustentou Pai O Senhor A sustentou Pai amado Mas o mesmo Deus Senhor Nosso Pai Que sustentou Este amado irmão Que sustentou Esta amada irmã Até aqui Até o dia de hoje Pai Que fez com que Este amado irmão Aguentasse Que fez com que Esta amada irmã Aguentasse Pai O Senhor É o mesmo Deus Que hoje Marca esta história Com um milagre O Senhor É aquele Que traz hoje Pai amado A vitória Entrega agora Na mão Deste amado irmão Desta amada irmã Pai Através do poderoso O nome do Senhor Jesus Este amado irmão Esta amada irmã Até hoje Suportaram Pai amado O problema Mas hoje O Senhor Arranca Eles do problema E entrega a solução Pai amado Pai amado Em nome de Jesus Pai O Senhor Pai amado Que até hoje Pai Tem visto O quanto este amado irmão O quanto esta amada irmã Pai amado Foram 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 Desacreditados Mas Mas eles Em todos os momentos Em todos os momentos Pouco perto do que o Senhor Vai entregar Vai entregar e realizar No dia de hoje Pois esta história É transformada agora Através do poderoso nome Do Senhor Jesus Pai Eu creio em Ti E Te agradeço Te agradeço Te agradeço Pai Pois o Senhor faz Que mesmo em meio a dor Mesmo em meio A dificuldade Mesmo em meio A incerteza O Senhor faz Com que todas as coisas Cooperem para o bem Deste amado irmão Desta amada irmã Que Te amam Que permanecem firme Na Tua palavra Nas Tuas promessas Pai Então multiplica também Senhor Jesus Os filhos e filhas Que são fiéis Na Tua obra Pai Até que todo O joelho se dobrará Até que toda A língua confessará Até que todos O receberão Assim como nós O recebemos agora E em todos os dias De nossas vidas Pai Como único Suficiente Exclusivo E eterno salvador Pai amado Através de Ti Senhor Jesus O Senhor realiza agora Cada sonho Cada desejo Cada projeto O Senhor realiza agora O milagre em tudo Que é necessário Pai E na certeza Pai Que o Senhor já Abençoou este amado irmão Que aqui está Na certeza Que o Senhor Já abençoou esta amada irmã Na certeza Que o Senhor Já abençoou o pastor Jorribe Palharim Na certeza Que o Senhor Já abriu a porta De trabalho agora Na certeza Que o Senhor Já restaurou Esta empresa Na certeza Que o Senhor Já realizou agora O milagre em tudo Na certeza Que o Senhor Move agora a terra Move agora o céu Só para abençoar Este amado irmão E esta amada irmã Eu te louvo E te agradeço Pai Pois através de Ti Senhor Jesus É que esta palavra Agora vai Percorre toda a terra Alcança cada criança Cada filho Cada filha Cada pessoa No Brasil E em todo o planeta E realiza E realiza Pai amado Prospera Pai amado Naquilo para o qual Esta palavra Está sendo mandada Através do poderoso Único Sublime E santo nome E santo nome Do Senhor Jesus Amém Jesus Obrigado Pai Pela Tua graça Teu infinito amor E por todos os milagres E por todos os milagres Que são realizados agora Através do Teu Santo e poderoso nome Pois Teu é o reino E sempre será Tua é a honra Pai amado Tua é a glória E Teu é o louvor Pai Hoje e para Tudo sempre Em nome De Jesus Amém Amém Jesus Obrigado Pai Te amo Jesus Glorificado E exaltado Seja o Teu nome Pai Meu papai Meu papaizinho Meu redentor Meu salvador Meu tudo Meu amado Jesus A rádio que ama você Feliz Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Eu sou Tua casa Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou Tua casa Tua morada Eu sou Teu lar Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu sou Tua casa Amorada Amorada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou Tua casa Amorada Eu sou Teu lar Amorada Mude as coisas de lugar O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Aleluia Tens liberdade aqui Feliz e de olho Com Fernando Paolo Todos da paz e vida de Niterói, Rio de Janeiro Feliz e de olho Com meu amigo Fernando Paolo Boa sexta-feira a todos em nome de Jesus As ilustrações do Reino de Deus contadas por João Ribe Palharim revelam com muita emoção Importantes princípios do Reino de Deus e você acompanha na Feliz FM No ar, às cinco e às quinze para sete da manhã Às onze e quarenta e cinco da manhã Às três e quarenta e cinco da tarde Às seis e quarenta e cinco da noite E às vinte e duas horas Um oferecimento dos pregadores do telhado Potencialize suas habilidades Conquiste muito mais em sua vida E aumente a sua performance com os conteúdos exclusivos Aos da pastora, comunicóloga, master coach Formada em neurociência e especialista em comportamento humano Palestrante e escritora Bianca Palharim Siga e curta no Instagram, Facebook e Twitter Arroba Bianca Palharim Se inscreva no canal youtube.com Barra Bianca Palharim E não deixe de participar todos os dias Às oito horas da manhã do desafio Trezentos e sessenta e cinco dias fora da caixinha Com transmissão ao vivo pelas redes sociais de Bianca Palharim A gente só é feliz com você Feliz FM Rádio que todo mundo ama Agora você pode se tornar um expert em teologia e de graça Matricule-se no curso livre e gratuito da Escola Superior de Teologia Joan Ribe Palharim Aulas online Professores qualificados E material gratuito Saiba mais no site estjp.org.br Ou envie um WhatsApp para 119-3366-3679 119-3366-3679 Um oferecimento dos pregadores do telhado Ser feliz é baixar grátis o app da Rádio Feliz FM no seu celular ou tablet Já disponível na Google Play e na Apple Store Feliz FM A gente só é feliz com você A rádio que a gente ama Feliz Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim As eleições decidem o futuro do Brasil E na real, eu faço questão de fazer parte disso Então, é claro que eu vou votar Por quê? Porque eu já posso votar Simples assim Eu voto porque eu posso Eu voto porque eu quero Eu voto porque eu me importo E você, vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições Tire seu título de eleitor na internet e bora votar A justiça eleitoral também é digital E aí, bora votar? Só bora Bora Esse país também é nosso E a gente pode fazer A gente vai fazer a diferença Justiça eleitoral A justiça da democracia Feliz FM 9h37 Pelo horário de Brasília A rádio que você ama A rádio que ama você Feliz FM Tem horas que a gente ora Pede, gêmea e chora Mas parece não adianta Tem guerras que a gente enfrenta Porque não encontra A opção de não lutar Tem feridas que sinceramente parece que nem o tempo vai conseguir curar Tem provações que a gente aguenta porque Deus sustenta E nos dá forças pra continuar Mas tem horas que o remédio É chorar pra aliviar o peito Não é fácil sossegar a alma Quando os olhos já não veem jeito O coração se inquieta A esperança não mais nos alenta Mas Deus conhece Mas Deus conhece O limite que a gente tem Só Ele sabe nos conduzir ao deserto Como ninguém Se as forças Se as forças se esvaíram Com as lágrimas que caíram Não permita que o sorriso venha lhe faltar Pra toda noite De agonia Sempre existe um novo dia Que brilha Na aurora Trazendo alegria Na aurora Na aurora Na aurora Mas tem horas que o remédio É chorar pra aliviar o peito Não é fácil sossegar a alma Quando os olhos já não veem o jeito O coração se inquieta A esperança não mais nos alenta Mas Deus conhece o limite que a gente tem Só Ele sabe nos conduzir ao deserto Como ninguém, como ninguém Se as forças se esvairam Com as lágrimas que caíram Não permitas que o sorriso venha lhe faltar Pra toda noite de agonia Sempre existe um novo dia Que brilha na aurora Tá sendo alegria Feliz e de olho Com Fernando Palombo Bom dia a todos da Rádio Feliz FM Bom dia, Fernando Palombo Eu quero ouvir um louvão Faz tempo que eu não ouço esse louvão Saudade de ouvir esse louvão Bomba É explosão de bênçãos Bomba Esse é o criador Bomba Quer escutar esse louvão Esse louvão é benção Esse louvão é benção Que toca em nossos corações Toca pra mim Jonaína Sempre te cheiriz de olho A Rádio que eu amo A Rádio que eu amar você Uhul Eu tô feliz Feliz FM A Rádio que eu vou ser na mar De norte a sul De leste a oeste Com um ungido não tem quem mexe Me resgatou sim Me libertou sim Com meu senhor é assim que eu vou Tem que esperar sim Acreditar sim A sua vida ele vai mudar Dedicação e oração Jesus tá vivo Acredite irmão Tênis que tena fé Jota que é o senhor Bomba É explosão de bênçãos Bomba Este é o criador Bomba Ele sabe o que eu desejo Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Bomba É explosão de bênçãos Bomba Este é o criador Bomba Ele sabe o que eu desejo Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Bomba Entregou-me coração a Cristo Perseverar Perseverar Se entregar Se quer colher Tem que plantar É dizimar sim É ofertar sim Seguir a Deus Sem murmurar Sem murmurar Se acreditar E despertar Vai receber É só querer O grande amor Do criador Que faz vencer E acontecer Tênis que tena fé Chotequeiro É explosão de bênçãos Este é o criador Ele sabe o que eu desejo Olha a bomba É explosão de bênçãos Este é o criador Ele sabe o que eu desejo Olha a bomba É explosão de bênçãos Este é o criador Ele sabe o que eu desejo Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Bomba É explosão de bênçãos Olha a bomba Este é o criador Ele sabe o que eu desejo Olha a bomba Olha a bomba É uma explosão É uma explosão É uma explosão O que a gente ama Feliz é que é mim Pra onde eu irei Se tu tens palavras De vida Pra onde Pra onde eu irei Eu não quero me afastar De ti Se as mais belas flores Se abrissem pra mim E maravilhas Que o mundo não viu Estivessem em minhas mãos Ainda iria Desejar-te mais que tudo Amar-te mais que tudo Meras ilusões Fantasias deste mundo Não trocam em meu coração No lugar que é só teu Eu sou eternamente teu Me leva Pra onde quiseres Me leva No soprar do teu vento Me leva Sobre as altas montanhas Tua glória Contemplarei Me leva Sobre os desertos Se fales Me leva Eu só quero te ouvir Me leva Adorar-te a tudo Que eu preciso Tua presença Não sei o ar Que eu respiro Desejar-te mais que tudo Amar-te mais que tudo Meras ilusões Fantasias deste mundo Não trocam em meu coração No lugar que é só teu Sou eternamente teu Me leva Pra onde quiseres Me leva No soprar do teu vento Me leva Sobre as altas montanhas Tua glória Contemplarei Me leva Sobre os desertos Se fales Me leva Eu só quero te ouvir Me leva Adorar-te a tudo Que eu preciso Tua presença É o ar Que eu respiro Tua presença Tua presença No soprar do teu vento Me leva Sobre as altas montanhas Tua glória Contemplarei Me leva Sobre os desertos Se fales Me leva Eu só quero te ouvir Me leva Adorar-te a tudo Se fales Se fales Eu só quero te ouvir Me leva Adorar-te a tudo Que eu preciso Tua presença É o ar Que eu respiro Adorar-te a tudo Que eu preciso Deus Tua presença É o ar Que eu respiro Quem sintoniza Fica Feliz A rádio que você ama Feliz E de olho Com Fernando Paolo Sempre com você o melhor Ouvinte da feliz Senhoras e senhores E senhoritas Ladies and gentlemen Do Brasil E de todo o globo terrestre Seguimos juntos Ao vivo Tem você o melhor Aqui Junto comigo Na sintonia da feliz Eu Fernando Paolo E você o melhor Aqui Feliz e de olho Beijos e abraços Então vão ter sim Pra você que sintoniza E já está aqui Na sintonia da feliz No meu No seu No nosso programa No programa que é feito Pra você E com você o Arnaldo Já está aqui Feliz e de olho Beijos e abraços Aqui também Pra Luciana Muito bom dia Pra você Muito obrigado Pela sua companhia E a sua participação Vem ser feliz Você também Raimunda Está aqui na rede Feliz Comunicação Está sim Feliz e de olho Muito obrigado Pela sua companhia Raimunda Janaína Já aqui na Feliz FM Beijos e abraços Pra você Jana Vem ser feliz Você também Rodrigo Silvério Está aqui feliz e de olho O Manuel Messias Feliz e de olho também Com a Odenice Beijos e abraços Aqui também Pra você Roseli Vem ser feliz Família feliz FM está completa Aqui ó O Edson A Jaqueline O Lucas O Guilherme É você aqui feliz Sim Também com o Carlos Missionária Marinalva Carlos Alberto Toda a família feliz Aqui na Lavacar Beijos e abraços Pra você O melhor Vem ser feliz também Através das lives Isso Essas participações Aqui Você que está participando Mandando mensagem Eu mandei seu beijo Agora Você viu Você está aqui Através do WhatsApp Então teve seu beijo Não é mesmo Daniela Está feliz e de olho Mas eu quero mais Te quero aqui também Através das lives É isso mesmo Você pode entrar aqui Agorinha mesmo Através do Instagram Rádio Feliz FM Também no Insta Fernando.Paolo E no Facebook Facebook.com Barra Rádio Feliz FM Enquanto você entra aqui Através das lives Tem mais beijos E abraços Pra você que está aqui Pelo 11944844777 No WhatsApp da Feliz Tem a Nes Mineiro Cláucia Tainá Está feliz e de olho Também aqui A Rejane Edinária Muito obrigado pela sua companhia A sua participação Loide Beijos e abraços Pra você Loide Alves Aqui na rede Feliz de comunicação Feliz e de olho Com você o melhor Começa aqui Na Feliz FM Com a Pamela Thaís É Mandei beijo Pra mamãe Também mandei beijo Pra você Pamela Beijos e abraços Pra filhona Da Roseli E também Pro irmãozão Pedro Não é mesmo Pamela Bem ser feliz Você também Antônio Muito obrigado Pela sua companhia Maria do Socorro Marco Aurélio Feliz e de olho Aqui também Com você Romei Vem ser feliz Você também Já entrou aqui Nas lives Está aqui No Feliz e de olho Através do Instagram Rádio Feliz FM Está aqui também Pelo Instagram Fernando.Paolo Pelo Facebook.com Barra Rádio Feliz FM Também pelo Youtube Youtube É Youtube.com É só pesquisar Feliz FM Então tem mais Beijos e abraços Pra você O melhor Que está aqui Na Sintonia da Feliz A Rosa Está feliz E de olho A Cíntia Está aqui também Muita pressão Muito amor Com 12 pedras Já na Sintonia da Feliz Beijos e abraços Pra você Tati A família Feliz Está feliz E de olho Minha mamãe Tamara Prado Está aqui também Mamãe Lindona Te amo Beijos Pra você Suelen Dias É o Val É o Val Val Denísio Hélio Figueira Muito obrigado Pela sua companhia Matheus É o Lucas A Cibeli Beijos e abraços Sem nada E ser feliz Você também É linda Feliz E de olho Bárbara A Daí Eu sou Beijos e abraços Pra você Mãoção Patrícia Vick Também com Da família Feliz Lates Muito obrigado Pela sua companhia Viu Estúdio Fernando Fernandes Está aqui também E já traz Pra você As melhores soluções Para o seu cabelo Quero aprender Como cuidar De seu cabelo Ordoado Cacheado Crasto Friza Liso É agora O melhor especialista De cabelo Do país Sempre próprio É te atender E te fazer Muito mais feliz 11 9 8 1 5 1 8 3 7 11 9 8 1 5 1 8 3 6 7 Estúdio Fernandes O salão É na palma Do seu mão Aquele cacho Perfeito Aquele dia Sem pis É agora É com o melhor Especialista em cabelo A vida tá aqui Feliz e de olho Vou te obrigar Que eu sou A companhia Viu Cristiane Na toda Tá aqui Com toda Família Feliz Avisa a família Então Compartilha E se a live Iniciar Aproveita Pra botar Porque nós vamos sim Permanecer juntos Até o último Segundo Do Feliz e de olho E agora E agora Você aproveita Também Viu Ana É você o melhor Que atualiza Israel A sua agenda Com a agenda Faz de vida 9h56 Agora 9h56 1º de outubro Para falar Para falar com você Como mudar a sua vida Para sempre Quer ter a sua vida Transformada Então esteja hoje Na fase de vida Mais próxima de você Não deixe para amanhã O que o nosso Deus E nosso Pai Querem fazer na sua vida Hoje Venha comemorar Um roxaná Venha viver Um xanatobá Um feliz ano novo Novidade de vida É o que espera Por você hoje Na fase de vida Três da tarde Ou sete horas Da noite Para saber O endereço Mais próximo É só acessar Agora mesmo Paz e vida .org .br Chegou a sua hora E a sua vez De ser feliz Feliz de verdade Meu amado É você estar hoje Na paz e vida Feliz FM Eu vou vencer Esse gigante Através da minha fé O impossível Acontece Quando eu uso A minha fé O tribunal da vida Pode me sentenciar Mas a minha fé Vai me absorver A minha fé Vai me levar Pro que Deus Sonhou pra mim O meu destino É de milagres Pro que Deus Sonhou pra mim Meu destino É de milagres Canta aí Vai Vou vencer Esse gigante Vou seguir Até o fim Não é uma provação Que vai calar A minha voz Eu sou um adorador E cantarei Para o mundo Ouvir Bendito é O nome Do Senhor Com vocês William Nascimento Obrigado Salva Messias Glória a Deus Vou vencer Vou vencer Esse gigante Através da minha fé O impossível acontece Quando eu O tribunal da vida Pode me sentenciar Mas a minha fé Vai me absorver A minha fé Vai me levar Meu destino É de milagres Meu destino É de milagres Pro que Deus Sonhou Pra mim Eu creio Meu destino É de milagres Vou vencer Vou vencer Esse gigante Vou seguir Até o fim Não é uma provação Que vai calar A minha voz Eu sou um adorador E cantarei Para o mundo Ouvir Bendito é O nome Do Senhor Ele cuidou De mim Eu sou um adorador Eu sou um adorador Está no ar Com Fernando Paolo Bom dia meu amigo Fernando Paolo Aqui é Israel do Praia Grande Estamos ligados, estamos juntos aí Na feliz, a melhor Feliz FM Você que sofre com vícios, brigas, perturbações Família destruída, separação, insônia, depressão, doenças incuráveis É vítima de trabalhos de feitiçaria E o mal age livremente na sua vida Coloque um basta nessa situação A Paz e Vida já está de portas abertas para te receber com todos os cuidados de higiene e proteção Durante o encontro de cura divina e libertação Hoje, sexta-feira, às três horas da tarde e às sete da noite Na Paz e Vida Para endereços, acesse o site Paz e Vida ponto org ponto BR Ou em nossa sede, em São Paulo Avenida Cruzeiro do Sul, mil novecentos e sessenta e cinco A poucos metros do metrô portuguesa Tietê Com amplo estacionamento gratuito Compareça e coloque um fim em todo o seu sofrimento na Paz e Vida Lugar de gente feliz, liberta e ungida Paz e Vida Conteúdos exclusivos para o desenvolvimento de todas as áreas da sua vida Elaborados pela pastora, escritora, palestrante, comunicóloga e master coach Especialista em neurociência e comportamento humano Bianca Palharim Confira, siga e curta no Instagram, Twitter e Facebook Arroba Bianca Palharim Faça sua inscrição no canal Youtube.com barra Bianca Palharim E participe todos os dias, às oito horas da manhã, do desafio Trezentos e sessenta e cinco dias fora da caixinha Transmitido ao vivo pelas redes sociais de Bianca Palharim Para mais informações, acesse o site Bianca Palharim.com.br E desbloqueie a sua grandeza interior A gente só é feliz com você Feliz FM, a rádio que ama você A violência política de gênero acontece Quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário Quando o apoio do partido nunca vem Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem Chega! É hora de ocupar o nosso lugar Mais mulheres na política Sem violência de gênero A gente pode O Brasil precisa Justiça eleitoral A justiça da democracia O ano novo na terra dos milagres Acompanhe hoje pelo aplicativo da Feliz FM A vigésima quarta oração com o pastor Luciano Alves Baixe o aplicativo da Feliz FM no seu celular A rádio que você ama E ore com os pastores da paz e vida E com milhares de pessoas profetizando e declarando com fé Que teremos um ano novo cheio das bençãos de Deus De acordo com o calendário do céu Não perca! A rádio que você ama A rádio que ama você Feliz FM A paz do Senhor Fernando Paolo Aqui é Luciana de Teresópolis Estou sempre linda e feliz A rádio que a gente ama Com Fernando Paolo É Deus Entra no meio do fogo e te faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Sua honra e a sua glória Não dá pra ninguém É Deus Ninguém consegue lhe deter Quando ele quer agir O homem mesmo estando morto Ele faz ressurgir Pra mostrar a grande autoridade E as suas mãos Ele é bem maior Do que todo mundo Jesus é também Dono de tudo Ele eu quero até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também faz viver Porque tem autoridade É dono do poder Ele pega um derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor O meu Deus Não pode nem por brincadeira Lhe desafiar Pois ele é muito poderoso E outro igual não há Ele pode vir a este mundo Pelo avesso É Deus Que eu uso o homem com a queixada E ele mata-me Foi ele quem tocou nas águas E o mar se abriu E o povo atravessou o Senhor Pela fé Ele é bem maior Do que todo mundo Jesus é também Dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também faz viver Porque tem autoridade É dono do poder Ele pega um derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também faz viver Porque tem autoridade É dono do poder Ele pega um derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Ele é Senhor O meu Deus Vem ser feliz O Fernando Paolo Oi, Fernando Paolo Eu sou a Mirela De São Gonçalo, Rio de Janeiro Eu tenho 10 anos Quero mandar um beijo pra minha mãe, Maiara Pro meu pai, Renan Pra minha avó Raimunda Pra minha irmãzinha Laura Pra toda a minha família Um beijo pra você, Fernando Paolo Eu quero escolher a música Só quem tem raiz Feliz FM É a melhor estação É a melhor estação De fora De fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevalecia Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Que eu atravessei Cada deserto Que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo Deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais forte E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar E ainda adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecendo E ainda adorar Meu Deus Eu estou Quando fui ferido Machucado Minha raiz E desceu Quando Perseguido Carbonellado Minha raiz E desceu Quando perdoei Me esqueci Minha raiz E desceu Quando ajoelhei e te busquei E me ama e esperei a fé Porque eu sou por ter E aí, pra adorar Pra adorar, pra adorar E aí, pra adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Até o dia arraiar O Feliz Que de Olho Com o Fernando Paolo Bom dia, Fernando Paolo A paz do Senhor, meu amado Fala, Fernando Paolo Aqui é o Luiz do Rio de Janeiro Rocinha Um forte abraço Feliz FM A rádio que eu amo Desacreditado Tão angustiado Eu sei o que você passa Porque eu também passei Tudo dando errado Tudo dando errado O sol parece não brilhar Pra você Eu sei Pode agora não fazer sentido Mas um dia você compreenderá Tudo que passou Você tinha que passar Outras pessoas estarão no seu lugar Você vai compreender O que você passou Vai edificar histórias Vai edificar histórias Como a tua E quando enfim chegar Você vai olhar pra trás E dizer valeu A pena Tudo que eu vivi A minha história Hoje tem raiz Feliz Feliz e de olho com Fernando Paolo Mas um dia você compreenderá Tudo que passou Você tinha que passar Outras pessoas estarão no seu lugar Você vai compreender O que você passou Vai edificar Vai edificar histórias Como a tua E quando enfim chegar Você vai olhar pra trás E dizer valeu a pena Tudo que eu vivi A minha história Hoje tem raiz Quem escreveu A tua história É o Deus Do impossível E tudo ele pode realizar Por mais que as circunstâncias mostrem que está difícil A boa obra em ti A boa obra em ti Deus irá completar Você vai Você vai Você vai Você vai Vai edificar A pena Tudo que eu vivi A minha história Hoje tem raiz Hoje tem raiz Hoje tem raiz Hoje tem raiz Feliz Feliz FM É a rádio mais feliz do Brasil Feliz Sempre com você Sempre com você o melhor Ouvinte da feliz Seguimos juntos Sim Ao vivo com você o melhor Aqui na number one Na número um do Brasil E de todo o globo terrestre E antes de mandar beijos e abraços Eu quero atualizar você o melhor Das notícias Sim Em relação ao quadro de saúde do nosso amado Pastor João Ribe Palharim O nosso amado Pastor João Ribe Palharim Está em casa agora Ele foi Teve alta Foi liberado do hospital na última quarta-feira Isso É Isso mesmo Na última quarta-feira Dia vinte e nove de setembro O Pastor João Ribe Palharim teve alta E foi direto pro altar do Senhor Agradecer Pela cura Por mais este milagre Realizado pelo nosso Pai Celestial Depois disso Pastor João Ribe Palharim foi direto pra casa Onde segue o tratamento Indicado pelo seu médico Antônio Santos Após ser internado Novamente Às pressas Na última quinta-feira Quinta-feira retrasada Sem ser ontem Na quinta-feira retrasada Dia vinte e três de setembro Onde o Pastor João Ribe Palharim foi internado Com um quadro de pressão alta Onde sua pressão chegou A dezenove por três Ontem O Pastor João Ribe Palharim mandou um áudio especial Pra você O melhor O ouvinte feliz Que tá aqui Sim todos os dias E hoje Hoje pela manhã Eu já falei também Com o nosso amado Pastor João Ribe Palharim Ele agradece por você o melhor Tá aqui em oração Sempre em comunhão E sim Falou pra você o melhor Continuar orando Continuar clamando Porque sim Sempre funciona E está funcionando E mais O Pastor João Ribe Palharim Hoje ó Às seis horas ó Eu só tô procurando a mensagem aqui Eu falei com o Pastor João Ribe Palharim Na verdade Às sete horas Sete horas E quarenta e seis minutos E o Pastor João Ribe Palharim Falou que Hoje ele já acordou Pela manhã Já fez quarenta e cinco minutos De caminhada E tá assim Seguindo muito bem Os tratamentos médicos Ele agradeceu Pelo seu amor Pelo seu carinho E pela sua oração E eu que agradeço Paizão Por você estar aqui Feliz Você estar aqui ó Se tratando Se cuidando E eu sei que mais uma vez O nosso Deus e nosso Pai Realizou esse grande milagre Em você Pra através de você Realizar grandes obras Em milhares e milhares de vidas Assim como a minha Assim como desse amado irmão Que aqui está Assim como dessa amada irmã E tudo Através da poderosa palavra de Deus Então um ótimo dia Pra você viu Paizão Pastor João Ribe Palharim É o que desejo eu E toda a família Feliz FM Nós te amamos É isso mesmo ó Se cuida Mantenha sim Essa saúde em dia Seguindo todas as orientações Médicas E nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso Está sempre cuidando De ti Paizão Beijos e abraços Pro nosso amado pastor João Ribe Palharim A família Feliz Te ama Beijos aqui também Pra você que está Feliz de Olho Junto comigo aqui ó O Flávio de Arujá Está aqui com toda a família Feliz FM O Leonardo É o papai da Júlia Aqui Feliz de Olho Jane Rosa A família Feliz da Jane Rosa Está todinha aqui Sintonizada E junto comigo Aqui no Feliz de Olho Luiz Aqui no Rio de Janeiro Estou com você Luiz É só me levar Para onde você for A Mirela Também está Feliz de Olho Rodrigo Silvério Manuel 11 9 4 4 8 4 4 4 7 7 7 É o WhatsApp da Feliz A Arlete está aqui também ó Feliz de Olho Com toda a família Feliz FM A Dani está aqui também Beijos pra você viu Dani Muito obrigado pela sua companhia Beijos pra você Pro Rodrigo Também pro Matheus Henrique Pra Maridoada Pra toda a sua família Que faz parte aqui da Feliz FM Seja muito bem-vinda Na Rádio Mais Feliz Of The World Na Number One do Brasil E de todo o globo terrestre É você o melhor aqui Feliz de Olho Através do WhatsApp da Feliz Vem ser feliz você também viu Liliane Beijos pra você E pra toda essa linda família Que está sintonizada aqui na Feliz A Luciana está aqui também Feliz de Olho Tem mais Você é o melhor Acompanha também Através das lives No Instagram Rádio Feliz FM Também no Instagram Fernando Ponto Paolo No Facebook .com Barra Rádio Feliz FM Tem também E no YouTube É só você o melhor Pesquisar Feliz FM Você vai ver que está ao vivo Então ó Aproveita pra entrar aqui Nos estúdios Dá tempo de estar aqui Feliz e de Olho Leia da Mata Tá aqui O Lucas Santos Também A Rebeca A Evelyn Muito obrigado pela sua companhia Viu Javier Beijos e abraços também pra vocês Feliz Única Lucas Beijos pra você Nisse Muito obrigado pela sua companhia Família Feliz FM Tem a companhia também da Adriana A Janaína Estúdio Fernando Fernandes Está aqui também E a Laura Regina Vem ser feliz Daqui a pouquinho então eu volto Com mais beijos e abraços Agenda da paz e vida Volto com você o melhor Muito bem acompanhado Feliz e de Olho Tem você o melhor ao vivo Aqui na Feliz Feliz FM Aí sim Sei que não está fácil pra você Tá sofrendo em silêncio Pra ninguém saber Eu sei que tá difícil de entender Você está se esforçando Mas nada muda pra você Levante a cabeça Sacode a poeira Tudo vai se resolver Não fique aí prostrado Socorro Vendo alto Assim diz o Senhor Para você Eu estou cuidando Dos detalhes da sua história Eu estou trabalhando Você está chorando agora Mas amanhã você irá sorrir E nessa dor eu vou por um final Eu só te peço confia em mim E você vai viver sobrenatural E tudo vai voltar ao normal Feliz e de Olho com Fernando Paolo A paz do Senhor Que notícia boa De saber que o nosso pastor está em casa Que o Senhor possa continuar ajudando Mais e mais Na saúde Que ele possa ser curado Nesta manhã Em nome de Jesus Eu agradeço Por essa manhã Eu não posso ficar pela manhã Eu nem saio de casa Só por necessidade mesmo Porque eu tenho que participar Dessa felicidade que é Dessa alegria que é Participar pela manhã Essa oração Olha, muito obrigado Estou muito feliz Feliz, 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 feliz Fique aí prostrado Socorro, vento alto Assim diz o Senhor Para você Eu estou cuidando Dos detalhes da sua história Eu estou trabalhando E você está chorando agora Mas amanhã você irá sorrir E nessa hora eu vou por um final Eu só te peço Confia em mim E você vai viver sobrenatural Aguarde mais um pouco Não se desespere Você não está entendendo agora O que eu tenho preparado pra você É pra mudar a história Você não vai se arrepender É só tu confiar em mim Fica tranquilo Fica tranquilo, filho Vai ter um final Feliz, feliz Eu estou cuidando Dos detalhes da sua história Eu estou trabalhando E você está chorando agora Mas amanhã você irá sorrir E nessa hora eu vou por um final Eu só te peço Confia em mim E você vai viver sobrenatural E tudo vai voltar ao normal Tudo vai voltar ao normal Quem sintoniza Fica feliz A rádio que você ama Bom dia, Fernando Paolo E também a todos os ouvintes da Rádio Feliz FM Aqui a Ana de São Paulo Desejo a todos vocês E você também, Fernando Um ótimo dia Abençoado Um beijo Deus abençoe Uhul Feliz FM A rádio que eu amo Feliz E de olho Com Fernando Paolo Começa Sempre com você O melhor O melhor O ouvinte da Feliz Passa rápido Mas passa feliz É assim com você O melhor Aqui feliz E de olho Muito bom dia, Ana Muito obrigado pela sua companhia E a sua participação A Ana também está aqui Nisse Nisse Juntos Aqui em comunhão Em oração Com toda a família Feliz FM Não é mesmo, Vilma? Beijos também pra você Elaine Elaine Cristina Está aqui feliz E de olho É a família que mais cresce Cresce com você O melhor assim, ó Feliz Beijos pra você O melhor Que está aqui também Através das lives A Carol está aqui O Jorge A Janaína Minha mamãe Tamara Prado Te amo Beijos também pra você Viu, Márcia Vem ser feliz você também E Zúnica Adriano Vem ser feliz Sempre você o melhor Convidado a estar aqui, ó Um programa que é feito pra você E com você Feliz e de olho Chegou a hora de dizer que Fernando Paulo vai Mas Fernando Paulo volta E quando eu voltar Eu volto assim Muito bem acompanhado Ao vivaço Com você o melhor Direto dos estúdios da Feliz Então viva A melhor sexta-feira da sua vida Compareça hoje Três da tarde Ou sete horas da noite Na Paz e Vida Tenha certeza em seu coração Deus já te abençoou Te amo Você mora aqui no meu coração E lembre-se Aconteça o que acontecer Permaneça sempre Feliz e de olho Com Fernando Paulo E com você O melhor Feliz FM Eu tô feliz Daqui a pouco Gospel and Christian Music Com Bianca Palharin Uma exclusividade da Feliz 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 Os anos de 2020 e 2021 foram de prejuízos e sofrimentos Todas as pessoas do mundo estão colocando as esperanças de um feliz ano novo a partir de janeiro de 2022 Mas para todos os que vierem Para todos os que frequentam E para todos os membros da paz e vida Deus antecipou o ano novo para o dia em que se celebra em Israel O Rosh Hashanah O Rosh Hashanah O início do ano novo na terra dos milagres Disse Jesus que a salvação vem dos judeus Então tome posse da promessa Eis que vem dias, diz o Senhor Em que o que lavra alcançará o que cega E o que pisa as uvas alcançará o que lança a semente E os montes destilarão o mosto E todos os outeiros se derreterão Amós 9.13 Outeiros Representam os obstáculos e barreiras Hoje Você vai celebrar Um novo tempo de Deus E vai antecipar bênçãos e milagres na sua vida profissional Familiar Sentimental Espiritual Te libertando de toda opressão e vícios que te atrasam E lhe concedendo saúde perfeita Tudo isso Bem antes das pessoas do mundo Hoje As três da tarde e sete da noite Venha buscar na Paz e Vida O seu projeto de vida para o ano novo Para endereços acesse pazevida.org.br Ou vá em nossa sede Em São Paulo Avenida Cruzeiro do Sul 1965 Pertinho da rodoviária e do metrô portuguesa Tietê Com amplo estacionamento grátis E juntamente conosco dizer em hebraico Xanatofá Feliz Ano Novo Além das sete semanas na Paz e Vida Todos nós faremos quarenta dias de oração Com as mãos voltadas na direção do Monte Sião Na viração do dia Às dezoito horas e um minuto Acompanhe cada oração dos pastores Juntamente com milhares de pessoas Pelo aplicativo da Rádio Feliz F